Já é madrugada O galo cantou, meu bem não voltou, que paixão da nada Outra noite sem dormir, outra noite sem ninguém Sereno cai no telhado, eu acordado e ela não vem A lua na despedida chorou com pena de mim E o pranto que rolou, sereno molhou todo o meu jardim Cai sereno, cai, esse amor não pode ter fim Cai sereno, cai, eu não posso viver assim Já é madrugada, já é madrugada O galo cantou, meu bem não voltou, que paixão da nada Já é madrugada, já é madrugada O galo cantou, meu bem não voltou, que paixão da nada Outra noite sem dormir, outra noite sem ninguém Sereno cai no telhado, eu acordado e ela não vem Saudade domina a gente, deixa o corpo quebrado Sereno da madrugada, é pranto na estrada do apaixonado Cai sereno, cai, esse amor me deixa magoado Cai sereno, cai, meu coração tá machucado Cai sereno Já é madrugada, já é madrugada O galo cantou, meu bem não voltou, que paixão da nada Já é madrugada, já é madrugada O galo cantou, meu bem não voltou, que paixão da nada